Eu recomendaria a você que utilizasse o Design Guide 3, que é uma publicação que pode ser consultada. Por quê? Porque ela reúne esses critérios para ajudar na definição de serviço para um projeto. Então o Design Guide 3 vai discutir considerações específicas de serviço para diversos tipos de ocupação. Então nesse nosso exemplo aqui, dependendo do tipo de ocupação, nós estaríamos utilizando uma ou outra combinação.